Seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste notícia, uma famosa dupla sertaneja está de luto. O pastor Valdemiro Santiago afirma a cura da nova doença que circula no mundo. Neste vídeo vamos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia. Mais uma polêmica nas redes sociais envolvendo o pastor Valdemiro Santiago. O pastor estaria cobrando mil reais por semente que cura a nova doença que circula no Brasil e no mundo. A informação é que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor Valdemiro Santiago, afirma que a cura da nova doença que circula no mundo pode ser obtida por meio de sementes. Em um vídeo publicado no Youtube, o pastor explica que para usufruir dos benefícios da planta, os fiéis devem empenhar ao líder religioso o propósito de mil reais. Na gravação, Santiago não apresenta qualquer comprovação da eficácia da terapia no combate. E lembrando a todos, até agora o governo não liberou nenhum remédio que cura a nova doença. Alguns sites famosos procuraram o pastor Valdemiro Santiago para mais detalhes, mas não tiveram nenhuma resposta até o momento. Lembrando a todos que não há informação do Ministério da Saúde sobre nenhum medicamento que cure esta nova doença. Agora vamos para a segunda e última notícia que não é nada boa. Uma famosa dupla sertaneja sofre uma grande perda e está de luto. As famosas cantoras sertanejas Simone Simaria lamentam a perda de uma integrante da família vítima da nova doença que circula no Brasil. Em suas redes sociais, as cantoras lamentaram a morte de Jane Souza, uma das fãs das coleguinhas e membro da família Simone Simaria. Jane também era funcionária da área da saúde e estava lutando por todos nós contra esta terrível doença que atingiu o mundo. Ouça a nota das cantoras nas redes sociais. Dia triste. Hoje perdemos Jane Souza, integrante da família SES há anos. Ela que sempre esteve presente em diversos momentos de nossa carreira. Nos deixou como uma grande guerreira. Sim coleguinhas, perdemos mais uma funcionária da área da saúde vítima dessa nova doença que está no Brasil. Pedimos que orem pela Jane por sua família e seus amigos nesse momento tão doloroso. Fica nossos pêsames e a mensagem. Tenham cuidado. Oremos por todos os nossos soldados que continuam nessa grande missão de ajudar a quem precisa. Vamos fazer a nossa parte. Finalizou a dupla Simone Simaria. E você, conhece o trabalho da dupla Simone Simaria? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Jane Souza. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.